Fala galerinha, WP Dicas está na área, estou aí para o segundo vídeo da unboxing das cartas que eu comprei Lembrando que foram 700 cartas que eu comprei no Mercado Livre galera Veio aqui nessa caixinha aqui, o vendedor muito bom a princípio, respondeu todas as minhas perguntas no Mercado Livre O vendedor muito atencioso, a mercadoria chegou um dia antes, era para chegar dia 9, chegou dia 8 E vou trazer para vocês aí o vídeo melhorado com as cartas que veio Só lembrando galera, que como eu comprei um, deixa eu mostrar aqui para vocês Como eu comprei aí o lote cara, vem muitas cartas repetidas Porém, vieram muitas cartas aí que eu queria Então esse lotezinho aí valeu muito a pena Até porque as cartas repetidas galera, eu vou passar para frente Vou fazer lotes aí diferentes, vou passar para frente, mas tentar vender aí sem ser lotes repetidos Aqui são as cartas repetidas, ou seja, eu comprei 700 que deve ter cerca de 200 cartas Então galera, vou mostrar para vocês aí já as cartas, as cartas boas que vieram nesse lote Já vou mostrando para vocês aí bem rapidamente Meu primeiro mostro link, que eu mostrei no final do primeiro vídeo Um mostro muito bom, vou mostrar para vocês aqui rapidinho as cartas boas desse deck cara E o bom que veio também o Cyberdragão cara, que é o meu mostro favorito Veio com a arte que eu gosto, eu só tenho uma arte dessa agora com esses dois Eu vou ter os três, o Micellar Nassauro também, o mostro que eu queria muito Veio nesse deck, vou mostrar para vocês aqui as cartas, as cartas 5 Não são os mostros que eu utilizo muito, mas são mostros bons Aqui os mostros fusão, a maioria também galera, já veio nesse pacote, nessa caixinha mesmo Aí o vendedor mandou para mim Aqui os mostros ritual, não são muito utilizados E aqui os meus mostros favoritos do Yu-Gi-Oh! Aqui eu acompanho o Zexal, eu gosto muito Aqui o Golias, gostei muito que veio ele nesse packzinho aí Nesse lote, outro moço bom, boxeador Rapaz, essas cartas pretas, XYZ, são minhas favoritas Então, são cartas muito boas Aqui algumas cartas Amardilha que eu gosto, seus efeitos Essa aqui já é a versão das mais antigas Aqui as cartas mágicas, essa carta aqui é boa também Olha só, lança proibida também, uma das melhores na atualidade E transformação campal, que é uma carta que agiliza muito Você trazer aí uma carta de campo mágica Cara, essas cartas aqui são uma das melhores Que eu gosto, na verdade, não são melhores As cartas que eu gosto, beleza? Aqui são algumas cartazinhas Que tem aí As suas ilustrações mais brilhantes Que eles falam que é foil rara, super rara Depende do nome ali se vai estar brilhoso ou não Essas cartas aqui Algumas aqui são versão ouro Que são cartas um pouquinho mais... Mais cara, não... Mais colorida, né cara? Depende muito do que... Essa carta aqui também, o efeito dela é muito bom Era pra estar lá na seleção, mas não botei não Aí aqui as vezes são ouro, cara São essas cartas aqui com detalhe dourado Eu não gosto muito dessas cartas, galera Porque elas ficam assim, ó Tá vendo só? Ficam deitadas, cara Então você tem que ter aqueles leaves pra botar elas dentro Porém, eu gosto mais de cartas com um, cara Eu como colecionador gosto de cartas com um Essas cartas aqui também Elas são muito boas pra você brincar Olha só Carta com força, cara São muitas cartas Carta demais Agora, vou passar pra vocês aqui Bem rapidinho as outras cartas Aqui são as cartas da Saga Arc 5 Que é o penúltimo Nugio que lançou aí, ó São as cartas Pendulo Não me aventurei a jogar ainda com essas cartas Mas são cartas boas Cartas Pendulo Tem várias cartas dessas lá também Que são cartas repetidas Só um momentinho, galera Que eu tô separando aqui Aí agora aqui, ó São as cartas Algumas cartas que veio Nesse lote que eu comprei Lembrando que é lote de 700 cartas O vendedor mesmo já me garantiu Que viriam cartas repetidas E nesse lote aqui, galera Eu separei aqui várias cartas Estão todas de acordo com o tributo Porém Tem cartas aqui que eu tenho até 3 repetidas Nessa contagem aqui Porque são cartas que vai ajudar muito Quando for fazer um deckzinho Vou passar rápido Vocês podem ver, ó Dois desse aqui, dois desse Passar bem rapidinho pra vocês aí O deckroid lá Deixa eu só Dar a distanciazinha aqui Pra não ficar ruim aí, ó Olha só, cara Passar bem rapidinho Quem quiser ver os efeitos Mostra aí É só dar pausa Olha só São muitas cartas, cara Inclusive as cartas mágicas também Estão aqui Olha só Foxeador Essa Cybe Fênix ali também Ela vai ajudar O meu baralho De Cybe Dragon São todas as cartas originais, galera Aqui são as cartas mágicas As cartas mágicas que vieram Nesse lotezinho, né Esse controle da Lukaide Agora só Essa carta aqui é boa Porém só pode usar Uma só Baralho Essa aqui também Se não me engano Só pode usar uma Canação de Moço Do Jaden Essa carta aqui é boa, galera Só que ela é Espada de Dois Gumes, né Tufão Místico Essa carta aqui também é boa, cara Eu gosto do efeito dela Coloca em posição de ataque Todos os mundos de nível 3 ou menos Com a face pra cima É uma carta boa, cara Eu queria muito Ter conseguido essa carta E eu consegui ela E ainda com Esse brilhozinho Então Como eu falei, cara Teve Veio carta aqui Que eu não esperava que vinha As cartas aqui Eu gosto Tentar mostrar pra vocês aí As armadilhas Sobrou uma armadilhazinha ali Vocês viram Vou voltar aqui Vamos lá Vamos ver Vem muita carta, cara 700 cartas Lembrando que Vem muita carta repetida Então Essas cartas repetidas aí, galera Eu vou Vou passar pra frente Só Tem cartas aí Quanto eu consegui Estrar tudo aí, galera Normalmente tá bom Tem cartas aí que Eu gostei muito Só Gente Hum Agora é muito a pena usar essa carta Bom, as armadilhas Acabou Vamos lá pros monstros Mostrar bem rapidinho Os monstros pra vocês Esse monstro aqui É um monstro muito bom Vale a pena ter ele no deck Esse aqui também O seto comedor de homem O efeito dele é muito bom Vamos lá Esse aqui também É a nova era Era Link Um monstro bom Defesa Tubor Nível 2 Grande topeira, né, cara Esse monstrinho aqui também Eu peguei os três Deixei ele aqui Pra Pra botar num deck Futuro aí De guerreiro Aqui o Cão Caçador do mecanismo Também é um monstro bom Esse aqui é muito bom Você usar esse card aqui Um deck do Exode Um monstro muito bom Vamos ver aí Deck Droids Esse dinossaurozinho aqui Eu gosto muito dele também Eu gosto muito de moços Dinossauro As artes dos moços dinossauro São muito bem feitas Cybervalu também Um deck do Cyberdragão Vai ajudar muito É muita carta, cara Só deu pra Selecionar aí De acordo com o tributo Pra ver as repetidas Só passei muito rápido E galera Foi só pra mostrar pra vocês Aí o lotezinho Beleza Vou deixar na descrição O link do Do vendedor, cara Que comprou Que eu comprei Dele Beleza E aqui Os últimos monstros Continuando aí Com o tributo Luz Depois Pra finalizar Vai ter aí O tributo Dark O tributo Dark aí Pra finalizar Pra galera Sangam aí Três sangam Mas se eu não me engano Só pode usar um Aqui a versão antiga A versão nova Que vem com o efeito Melhorado aí Galera Olha só Cure bandido Tomate Místico Muito bom Esse monstrinho aqui Muitos não conhecem Mas o efeito dele É muito bom E vamos mostrar aí O resto Mago também É um efeito bom Vamos ver aqui Aqui são as últimas Peças Aí do jogo Esse moceguinho É muito bom Algumas cartas Que eu já tenho Nas minhas outras coleções Mas depois Eu vou juntar Tudo certinho Beleza Então galera Lembrando que Que o vendedor Ele cumpriu Mandou as 700 cartas Mandou até a mais Mandou nessa caixazinha aqui Que é um deck Dos lendários dragões Que vem Um deck Vem umas cartas Muito boas Do cyber dragão Não só Então galera É isso daí Vou deixar o link Do vendedor na descrição Pra quem quiser comprar É um vendedor confiável Pode confiar Então até o próximo vídeo Deixa o likezinho Pra dar aquela moral Quem gosta de ouviu aí Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau E fui Se inscreve no canal aí Se esquece não Valeu Tchau Fui Tchau Tchau